Olha, de 1º de dezembro a 2º de janeiro, os donos de veículos no Paraná podem pagar o IPVA 2015 com desconto. Mas o que muitos ainda não sabem é que também há redução de multas e juros de impostos vencidos. Saiba mais na reportagem de Alan Medeiros. O governo do Paraná decretou o desconto de 10% no IPVA 2015, pago até 2º de janeiro. Os proprietários de veículos que estão com imposto em dia vão receber em casa, no mês que vem, a ficha de compensação com o valor para pagamento. O boleto também estará disponível pela internet no site fazenda.pr.gov.br a partir de 1º de dezembro. Mas, entre os donos de veículos, o desconto parece não chamar tanto a atenção assim. O senhor vai pagar antecipado? Não. Por quê? Não, não está fácil, né? Eu não sei o que vai acontecer com a inflação, não sei se 10% vai ser importante ou não. Então, está muito, na minha opinião, imprevisível. De janeiro a outubro deste ano, o Estado arrecadou R$ 1,8 bilhão, referentes ao pagamento do IPVA 2014. Ainda assim, a expectativa do governo com antecipação do imposto de 2015 para o pagamento em dezembro é aumentar o fluxo de caixa neste fim de ano. A inspetora de arrecadação da Secretaria da Fazenda lembra que o desconto de 5% para quitar em fevereiro está garantido, assim como o parcelamento em cinco vezes a partir de março. Mas a expectativa do governo é de que 40% dos proprietários antecipem o pagamento. Muitas contas vencem no início do ano. Então, dessa forma, o contribuinte que tem a disponibilidade, principalmente em razão do 13º, ele tem mais, tem um incentivo a mais para fazer esse agendamento, esse planejamento, ganhando um pouquinho a mais de desconto. Mas além do desconto do IPVA 2015, o governo também reduziu as multas e juros para quem está com impostos atrasados. Só que atenção, há um prazo para retirar esse guia de pagamento no site ou nos bancos. O IPVA atrasado de anos até 2013, o contribuinte pode fazer o pagamento tendo uma redução de 95% na multa e uma redução de 90% no valor dos juros, se ele efetuar o pagamento até dia 12 de dezembro. Só neste ano, o Estado deixou de arrecadar R$ 323 milhões, porque a inadimplência de janeiro a outubro somou 16% dos donos de veículos. Mas a redução de multas e juros não vale para quitar o IPVA de 2014. A inadimplência de janeiro a outubro somou 16% dos donos de veículos. A inadimplência de janeiro a outubro somou 16% dos donos de veículos. A inadimplência de janeiro a outubro somou 16% dos donos de veículos. A inadimplência de janeiro a outubro somou 16% dos donos de veículos. E aí